Usada naquele jeitão, valendo 50 dólar no CSGONETE, 3, 2, 1, fui! Pagou, pô! Mayer, Mayer Ragnar, véi! Ó, clã, estamos aqui na conta do inscrito, vamos depositar usando, é claro, o cupom SORTE, 50 duoleta, que vai virar 70 dólares, uma faquinha de uns, pô, 130 dólar. Gente em busca de uma Gutcase e Ragnar, que é a mesma do SORTEio Relâmpago. Vamos aumentar pra 5 dólinho ou mantém no 3, clã? Vamos fazer 3 tentativas de 3, 4 tentativas com 4. Uma. Duas. Duas. Três. Beitou. Quatro. Ai, beitou de novo. 5 tentativas de 5. Ah! Uma. Duas. Três. Três. Quatro. Cinco. E agora uma chapuletada de 9%. Caralho. Tentei, né, mano? Tentei, nossa. Pés, agora o famoso CHORINHO. Sem nada, tu não sairás. Tá ligado? Agora vamos saber se tu vai ter sorte de sair com uma faquinha. A caixa do saulão agora tá custando 41. Faquinha, pô. E a Gantt que nós tava tentando. 122 dólares. Coisa linda. Com boa sorte, 40% de bônus. O Ganhou a faca e ainda vai ter 80 chances de levar o sorteio. Um dos dois sorteios relâmpagos, ou os dois sorteios relâmpagos, se tu for muito cagado, né? E a Alpe Dragon Lore mais 5 facas, velho. Você não pode ficar de fora do sorteio mensal do mês de fevereiro. Participe agora mesmo do sorteio de uma Dragon Lore mais 5 facas para 6 vencedores diferentes. E para participar é muito simples. Basta depositar no csgo.net no mês de fevereiro usando o cupom SORTE, é claro. E preencha o formulário, o link está aí na descrição. Cada dólar depositado usando o cupom SORTE no csgo.net é um ticket para você participar desse sorteio incrível e insano. Vamos ver quanto ela vale. A gente depositou 80 dólares na conta dele. Então tem que valer mais de 80. 721 reais. 140 dólares. Um profite de 60 dólares aqui, mano. Esse gonete fortaleceu. Vamos ver como que está a sua faquinha lá dentro dela. Rue, Gomen. Caralho, float 0.16, hein? Float 0.16, hein? Uou! Uou, 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 uou. Playside. Playside, float 0.16. Playside, backside. Coisa linda, velho. Parabéns, meu lindo. E vem com uma quantidade interessante de azul, mas não é o Blue Jam. Fake Blue Jamzinho. E esse lado aqui dourado com manchas azuis. Overfade no mínimo 100 reais. Isso aí, Saulão. Será? Coisa linda, velho. Coisa linda, coisa linda. Tamo junto, meu lindo. Parabéns, Decoraciones. Vamos sortear aqui agora 50 dólar no csgo.net naquele jeito. E o vencedor. Olha o Sonic. Olha o Rod. Mano, existe um mundo, Rod. Não, não existe, não. Existe um mundo pro Duinks ou pro Abelha, velho? Eu acho que é do Duinks. Vamos depositar aqui pra ele usando, é claro, o cupom sorte que dá 40% de bônus. 50 dólares, né? 50 que vira 70. Vamos ganhar uma Shadow agora pro outro. Três tentativas com 3 dólares. Quatro tentativas com 4 dólares. Cinco tentativas com 5 dólares. Uma, duas. Três. Agora quatro. Quatro tentativas de 4 dólar. Uma. Duas. Três. Três. Quatro. Eu sonhei aí, viu? Cinco tentativas com 5 dólar. Uma. Ai, meu Deus. Duas. Três. Quatro. Cinco. E agora é uma chapuletada de 20 dólar. 20 dólares girou 140 aqui pro inscrito, velho. Temos a opção de uma Ursus Stainer, de uma K47 Casey Harden, de uma Navaja Tiger Tooth, uma USP que o conforme é de Gut Slaughter, Classic, Huntsman, Falcon. Tem muita opção de troca aqui. Do Inks. O que tu quer? Vamos de AK então. Eita. A casinha. Vamos ver se ela vai vir. Blue Jams. Nós temos um plano. Ou nós temos o plano. Nossa. Beitou muito, velho. Muito, 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 mano. Já chegou a AK. Ela veio veterana. Eu não vou aceitar ela de primeira porque a gente pode tentar trocar por outra, tá? Aí, ela veio desse jeito. Veio 0.55, float. Ela tá bonita. Ela tá dourada, com azul e tal. Decisão difícil. É, mano. No pior das hipóteses, dá pra tu vender ela, que é uma skin que tem uma liquidez muito alta, tá ligado? A K47 Harden vende fácil. E essa daqui não tá feia de coração, meu irmão. Ela tá bem bonita. Tipo, ela não tá aquela skin cinza. Ela tá um mesclado de douradaço com azul. Inclusive, é mais fácil de vender uma dessa do que uma faca veterana, tá ligado? E olha, tem uns detalhes azuis nela que é muito interessante. Essa parte aqui tá full azulzão, ó. Vamos tentar uma faquinha na troca? Pode ser, pode ser. Esperar aqui os cinco minutinhos, né? Quando a gente espera cinco minutinhos, vamos aqui na minha conta, velho. Vamos tentar fazer alguma coisinha aqui, como que não quer nada, velho. Dois por cento, eu vou dar dez tiros de dez. Dois. Ai. Três. Quatro. Trum. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Um. No último tiro. No último tiro. Vamos pegar ela. Vamos pegar ela, que ela vai pra sorteio relâmpago aí pra vocês. Já chegou a faquinha, Clã. Vamos decidir se a gente vai aceitar ela ou não. Ó, ela veio Factory New, nova de fábrica. Float 0.006. Ela é top 17 do mundo de melhor float. A de float ela tá maravilhosa, mas não... Infelizmente, Casey Harden não é float, né? Casey Harden é de azul ou dourado. A casinha voltou aqui na conta do inscrito. Ó, deu pra trocar por outra coisa, ó. Mano, posso ser sincero contigo? Uma cal que não tem erro, velho. Uma boa e freehand, velho. Uma boa e freehand. Outra cal que não tem erro. É uma Ursus Stained. São skins que, tipo, não tem como dar ruim, saca? A Ursus. Legal aí, ó. Pronto, a Ursus. Deve vir aqui... Mano, creio eu que vem uma field test. Porque sempre é pra mais, né, Clã? Sempre é pra mais. Creio eu que vem a field test de essa faquinha sua. Ou a Worn, que é o mesmo preço, tá? A gente tá falando de uma skin de... Na casa dos 750 reais, ok? Parabéns, meu lindo. Depositamos 50 dólar na tua conta. Pegamos uma faquinha de 750 pila pra tu. Parabéns. CSGO.net, cupom SORTE. Esqueça tudo. F So... Opa! F Et cria. F E Opa! Opa. Opa! E aí Opa!